Na mitologia grega, Prometeu é um trapaceiro que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade, para desgosto dos deuses, pois a humanidade não estava preparada para usar esse poder de forma criativa e altruísta. No entanto, foi exatamente isso que nos tornou humanos em primeiro lugar, já que o fogo foi essencial para a evolução da humanidade.